Música Ah, Beto, estamos aqui hoje E viemos vingar mais um problema na região sudeste da capital É ou não é? É isso aí Meu amigo, a gente está no bairro Sertãozinho É, meu amigo Olha, mostra aí como é que é O Sertãozinho aqui, meu amigo, viu? É o Sertão mesmo, viu? Porque aqui a população desse bairro está abandonada, meu amigo, viu? Esse local que a gente se encontra, na verdade Era para ter sido feito uma praça Mas até hoje nada foi feito pela população desse bairro, não é verdade? Como você pode ver, olha, mostra aí seu barrigal Ao redor, muito lixo, muito mato, entulhos Tem até uma carroça aqui também Se a gente observar Até uma carroça está aqui também Vai lá, homem de ferro Quer andar de cavalo? Não, não espanta ele não, pô! Não espanta o carro Não espanta o carro Mas infelizmente a população está sofrendo demais Porque aqui à noite fica a mercê dos bandidos, não é verdade? Por causa de que, olha só Se você observar bem os portes Não tem iluminação Mas infelizmente só quem paga o pato É a população aqui do bairro Sertãozinho Na zona sudeste da capital Os portes foram botados agora E até agora é tudo no escuro Teve um assalto Teve um assalto agora Recente o menino do gajo estava na minha porta Quatro horas da tarde O cara passou com o facão Botou o facão no rapaz E levou o dinheiro dele Aqui onde a gente estava Era para ser uma praça Mas aí o prefeito nunca se manifestou Para fazer uma praça aqui Aqui não tem presidente Aqui estava tendo assalto direto Quando eu estava deitada Aí tem um terreno de fundo ali Que o dono nem aluga Ou nem vende Nem faz Nem faz Casa E tinha três caras Sabe aonde? Em cima do pé de manga Olhando nos quintal Aqui a gente precisa de uma academia Eu vou fazer academia Lá em Toro Santo É muito longe E tudo E já está indo malhar? Já estou indo malhar Fica aí Olha aí Está em forma meu amigo Olha aí Está toda sexo Olha aí Mostra aí a mulher Olha aí Está toda gata meu amigo Nós somos os Vingadores E viemos vingar mais um problema Na região sudeste da capital É ou não é? É isso aí É com você Beto Tchau